Palavra nua e crua Meus amigos do Olá Curiosos, o gótico tinha uma palavrinha chamada bandva, que queria dizer sinal. Podia ter sido ouvida como banda, mas o certo é que deu no latim bandaria e no espanhol bandeira, de onde chegou ao português bandeira. Uma outra curiosidade para o dia da bandeira é que a etimologia desta palavra é a mesma de bandalho, bandalheira. Uma criação, não é? Como se dizia na nossa infância. O que aconteceu? Esta faixa que se colocava na cabeça, na testa, um pano, era um sinal de que o indivíduo pertencia àquele grupo. E se fosse um grupo de malfeitores, passava a designar a bandalha, o que eles faziam, a bandalheira. Era um bando, diferente de outras agrupações humanas, não é? Com ordem, com disciplina. A outra curiosidade desta palavrinha é que também bandeirante, sinônimo de paulista, deriva deste étimo porque tinham esta bandeira para os qualificar. Era um estamento quase militar, não é? Que adentrou, entrou, fez as entradas nas matas brasileiras em busca não apenas de ouro, não é? Mas como prova a vida do Anhanguera, em busca da maior riqueza, que era a mão de obra gratuita, a do índio escravizado. Bem, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês.